Música Muito bom dia, muito bem! Temos mais um time classificado para as quartas de final do Gaúchão de Futsal organizado pela Liga Gaúcha de A Modalidade, é a IESCO. Carazinho, ontem confirmou a vaga após nova vitória sobre o Santa Rosa. Jogo eletrizante no Seste Senat em Carazinho, com muitos gols, reviravoltas no placar. No fim dos 40 minutos, a vitória ficou com a equipe da casa, 6x3 no Santa Rosa. Como já tinha levado a melhor no primeiro duelo, triunfo por 4x3, a IESCO confirmou a classificação para a próxima fase do campeonato. Agora, quatro clubes já estão garantidos nas quartas de final da competição, que também é chamado de gaúchão da Série A. Antes da IESCO, Atlântico, Passo Fundo e Uruguaianense já tinham reservado presença entre os oito melhores. Os demais classificados serão conhecidos entre hoje e sábado. Logo mais, em Espumoso, o Guarani recebe a ANBF. Em Novo Barreiro, na primeira partida, o Guarani aplicou 6x0 no adversário. Nesta sexta-feira, em Guaporé, a AGE vai medir forças com a AMF, que venceu o primeiro confronto em Maral por 7x3. No sábado, mais dois jogos. Em Entrejuiz, a AEF precisa reverter a desvantagem trazida do jogo 1, quando tomou 5x1 do Guarani em Frederico Westphalen. E, por fim, vamos ter Horizontina versus Cerca, no ginásio Edil e Sol, com a promessa de outro embate equilibrado. Em Casca, no último dia 22 de outubro, o placar fechou em 2x2. Bom, hoje aqui no TVR Esportes, a gente está recebendo um time de peso. Viviane Jungblut, Luiz Felipe Loureiro e Fábio Lima, do Grêmio Náutico União, os três do Grêmio Náutico União. A Vivi e o Luiz, que é ao lado da Ana Marcela Cunha e do Leonardo Macedo, conquistaram a inédita medalha de prata no revezamento da etapa de Hong Kong, a Copa do Mundo de Águas Abertas. O técnico da equipe do Grêmio Náutico União, que conquistou a primeira medalha também do país nessa prova, é o Fábio Lima que está com a gente também. Bom dia para vocês! Tudo bem? Parabéns! Parabéns! Obrigada! Bom dia, tudo bom! Parabéns! Bom, eu quero, primeiramente, que vocês falem para nós e para todo mundo o significado de uma conquista dessas, de revezamento, a primeira medalha de revezamento numa Copa do Mundo para o Brasil. Quem começa? Quem pode falar melhor? Tem um significado muito especial. Normalmente, a gente está ali nadando sozinho na água, a gente sempre fala, é um esporte individual, então, está aí compartilhando a conquista, compartilhando a prova com nossos colegas de equipe, com certeza tem um gostinho especial, não só para nós, mas para toda a comissão e para o país também. A mentalidade também. Que, com certeza, dá uma motivação extra aí para todo mundo. Encostados, né? Foi muito próximos da Austrália, né? Foi a primeira, né? Foi muito próximo. Foi realmente ali, bem pertinho. Eu quero, primeiro, vocês falem um pouquinho da estratégia, né, para a gente, né? Porque a gente começou falando um pouquinho antes até de entrar no ar, que o comum é primeiro as meninas, depois os meninos. Essa estratégia. Só que dessa vez, até como falei com a Viviane antes, eu achei que fosse a Viviane que entrou primeiro, mas foi a Ana Marcela, mas foi tu a primeira a entrar na água, né? Por que essa escolha? Isso. Normalmente, nos outros campeonatos, a Ana Marcela, ela sempre era a primeira a cair na água, porque ela tem um pouco mais de facilidade em nadar num pelotão. Quando tem o número maior de pessoas no pelotão, normalmente ela sabe se posicionar um pouco melhor, tem um jogo de corpo um pouco melhor. Então, normalmente, a nossa estratégia é essa. Mas, nessa prova, a gente saberia que seria uma, entre aspas, uma natação mais limpa, não teria tanto contato assim com outras pessoas do pelotão. Então, a gente optou por aí tomar essa decisão de que eu seria a primeira a cair na água e depois a Ana Marcela, até para ver, para as próximas provas importantes, né, qual seria a estratégia adotada. Legal. Tu fosse o terceiro, né? Sim, eu fui o terceiro. O Macedo foi em quarto. E daí, essa estratégia, assim, da decisão dos homens, claro, eu não estava na reunião dos técnicos, a informação chega na gente, e a gente nada na ordem definida. Mas acredito que é muito por causa também do bom final de prova que o Macedo apresentou no final. E também o papel ali é nosso, já não tem muito disso de estar em pelotão. É nadar o mais forte possível, passar o máximo de gente possível. A dificuldade maior numa competição dessa de revezamento é manter o ritmo do atleta que saiu da água? Qual é a maior dificuldade, até mesmo em relação às outras equipes? A gente tem aí uma diferença que nem todos os times adotam a mesma estratégia. Então, muitas vezes, a gente tem equipes que começam com dois homens. Então, o objetivo da mulher, né, no nosso caso a gente sempre começa com mulher, então o nosso objetivo é sempre aguentar o máximo possível ali no pé dos primeiros homens. E aí, quando os homens do Brasil caem na água, o objetivo deles é abrir a distância das outras equipes, dos outros times. Mas acho que o nosso objetivo principal sempre é entregar o nosso melhor, entregar o nosso 100% e chegar com a certeza de que a gente fez tudo possível. O Fábio estava acompanhando, o Fábio acompanhou a equipe do Grêmio Náutico União, a equipe brasileira, tanto em Hong Kong quanto em Portugal, né? O que se percebe aí são os resultados maravilhosos. Tu tem acompanhado também a equipe júnior, né, Fábio? Em campeonatos mundiais, na Copa do Mundo também, de Águas Abertas Júnior também. E tem trazido resultados positivos, né, Fábio? Esse ano eu acompanho a equipe júnior, tanto do Grêmio Náutico União como da seleção brasileira. Teve o resultado do Melec, que foi o oitavo lugar, foi o melhor resultado do Brasil. E realmente, como você falou antes, eu acompanhei eles em Portugal, aí ficamos no centro de treinamento lá e depois fomos para a etapa de Hong Kong para finalizar esse circuito aí agora e faltando só uma etapa para finalizar o campeonato. Falta a etapa que acontece agora em novembro, né? Fui dias do Mundial, né? Daqui, vocês dois só a Viviane, vocês só a Viviane e vai? E o Melec também vai? Junto com a Ana Marcela, eu acredito que o Matheus Melec vá, porque ele está na liderança do ranking júnior. Sim. Então, acredito que ele deve fazer essa etapa também. E a Ana Marcela aí, a gente está na disputa do circuito, então vamos para essa última etapa. Pois é, essa prova, né, de revezamento até a Viviane, a gente, nos 10 quilômetros, a Viviane, né, no primeiro momento, até não foi, vamos dizer assim, foi decepcionante para ti, eu acho, né, de repente, porque tu ficou em décimo, nas 10 quilômetros, né? A tua irmã coladinha ali, décimo primeiro, né, ali na... Mas como é que... até a prova de 10 quilômetros, eu queria que vocês falassem um pouquinho da prova de 10 quilômetros para a gente. Isso, é verdade. Individual, né, no caso. Na verdade, eu vou começar aqui, a minha sequência, ela começou dia 2 de outubro, quando a gente saiu do Brasil, foi para o Campeonato Sul-Americano, disputei três provas, foram três ouros, depois a gente foi para Portugal, teve outra etapa da Copa do Mundo, fiquei em terceiro lugar, a gente ficou 10, 11 dias treinando em Portugal, né, e foi para a etapa de Hong Kong, onde a minha prova de 10 quilômetros, com certeza, não foi o resultado esperado, né, acho que foi uma superação pessoal, não gosto de... Eu digo decepcionante que tu falaste decepcionante até nas redes, né? Mas, com certeza... Não foi tão esperado quanto tu imaginava, né? Não, com certeza, não foi o resultado esperado, não gosto de dar desculpas, até porque o meu objetivo sempre é chegar e entregar meu 100%, mas os últimos 10 dias antes dessa prova foram um pouco desgastantes, né? Depois da prova de Portugal, eu acabei passando mal, tendo uma infecção, né? Enfim, tive aí um problema de saúde nesse meio tempo, então, realmente, foi uma superação, conseguir treinando, né? Tirei alguns dias de folga que eu realmente não conseguia treinar, então, seguir treinando com o objetivo de entregar meu 100%, não foi o resultado esperado, mas foi o meu 100% para a época, e no outro dia a gente já voltou para nadar o revezamento. E já deu uma volta para cima. E para ti, o 10 quilômetros, sim. É, eu também queria falar um pouco do 10 quilômetros, que, sem desculpa, sem nada, na verdade, muito pelo contrário, foi uma honra a Vivi e a Ana Marcela estar lá, porque elas ensinaram como lidar com a diversidade, porque esses 10 quilômetros, houve bastante diversidade, tinha um aviso de um tufão, um ciclone, passando por Hong Kong, a prova estava bem incerta, o que agregou ainda mais para essa dificuldade, né? Que foi essa prova, toda essa viagem e tudo mais. E, para mim, eu gostei muito do meu resultado, eu, claro, ainda estou iniciando a minha carreira em Copas do Mundo, essa foi a terceira etapa que eu participei na vida, e eu consegui repetir o resultado de Setúbal, exatamente na mesma posição, o 14º, mas foi numa prova mais forte, numa prova que houve essas adversidades, então eu fiquei bem contente. Fábio, para a gente, já se encaminhando para o final aqui, você tem acompanhado as equipes júnior, tem acompanhado muito a seleção brasileira, como é que também está o trabalho junto ao Meleque, o pessoal do júnior, está chegando uma turma muito nova aqui, a gente tem exemplos aqui, a Viviana já está há um tempo já nas Águas Abertas, está chegando uma gente muito nova, e que está fazendo muita frente aí nas Copas do Mundo, Águas Abertas e tudo mais, né? É, esse resultado da medalha de prata é muito importante, até o nosso clube é referência no Brasil na maratona aquática, então nós esse ano vamos finalizar, provavelmente vamos ganhar o campeonato brasileiro, eu acho que tivemos atletas convocados em todas as seleções de maratonas aquáticas desse ano, e provavelmente isso a Vivi, agora o Loureiros chegando, o Meleque, com certeza serve de espelho para o pessoal menor, que hoje é tradição lá no clube os atletas nadarem as maratonas aquáticas, é um clube que tem as outras modalidades, tipo os velocistas, mas realmente nós nos caracterizamos pelos nadadores de fundo e de maratonas aquáticas. Que maravilha. Quero agradecer muito aqui ao Fábio Lima, ao Luiz Felipe Loureiro, à Viviane Hugo Blu, olha, parabéns mais uma vez para vocês, na última tu está em terceiro, né Viviane? Isso, eu estou em terceiro no ranking mundial até então, tem agora mais uma etapa para finalizar o circuito. Boa sorte para vocês lá, mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns, está bom, valeu. Vamos falar da atleta gaúcha que conquistou bronze na disputa do badminton, na maior competição escolar do planeta. Eduarda Prates competiu ao lado de Letícia Andres, nas duplas femininas da Gymnasied, que terminou ontem à noite no Bahrein. Elas perderam nas semifinais para as taianesas Yanfei Shen e Liang Xing Sun nesta quarta-feira. As adversárias das brasileiras na briga pela vaga na final entraram na Gymnasied como cabeças de chave número 2. Para alcançarem a zona de medalhas, Eduarda e Letícia precisaram eliminar três duetos, começando pelas croatas Nela Novak e Vanjanovak, na primeira rodada de uma chave de 64 duplas inscritas. Na sequência, as brasileiras ganharam de duplas tchecas, nas oitavas e depois das representantes do Bahrein, nas quartas de final. Apesar de não chegarem, venceram Tereza Sechova e Zhang Wen Zhang, igualmente em setes diretos, 21-5 e 21-8. Na fase das quartas de final, as duas bateram atletas donas da casa. Elas ganharam de Lisbeth Binu e Izri Padmini Sudehran, do Bahrein, 21-7 e 21-6. Do outro lado da chave, a semifinal será entre Michacan e Tabia Khan, nos Emirados Árabes Unidos, contra Emma Goyet e Yasmin Zhang, do Canadá. Destaque agora para o tênis. Sete brasileiros estão classificados para as oitavas de final do Lagiado Open. Nos Estados Unidos, o gaúcho Marcelo de Molinera estreou com vitória no Challenger de Charlottesville. O brasileiro e o norte-americano Christian Harrison venceram o também anfitrião Tennyson Wining e o alemão Patrick Zarai, por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-3 em uma hora e três minutos. A parceria venceu no início de outubro o Open de Vendie, na França. Hoje à tarde, de Molinera e Harrison enfrentam os norte-americanos Robert Cash e J.J. Tracy pelas quartas de final. Aqui no estado, as quadras de Saibro do Clube Tiro e Caça recebem até domingo o Lagiado Open de Tênis, torneio ITF M25. A rodada desta quarta-feira foi de vitórias para Matheus Puccinelli, Daniel Dutra da Silva e Igor Gimenez. Eles se juntam a Matheus Alves, João Lucas Reis, João Chissell e Pedro Rodrigues, confirmando sete tenistas brasileiros nas quartas de final. O único infiltrado será o argentino Thomas Farhat, cabeça de chave número 7. Nós ficamos por aqui, o TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15, fique com o programa Estádio 1. Tchau! 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 Tchau!